Cara, e é uma coisa extremamente trágica, né, tu pensar que o Estado que era pra teoricamente proteger as pessoas, era pra teoricamente dar saúde pras pessoas, né, no SUS e tal, cara, e é por isso que gera essa aura, essa parada que tipo assim, os políticos eles não tem o mínimo interesse em melhorar o SUS, porque eles não usam o SUS, eles não tem o mínimo interesse em utilizar, em melhorar as escolas, porque os filhos deles, os netos deles, os sobrinhos deles não utilizam essas escolas. Quem vai nessas escolas pra ser catequizado é pobre, entendeu? Os deles vão na escola lá que tem, aula de empreendedorismo, entendeu? Nos dê as escolas que eles vão, cara, tem aulas que tu nem imagina que existe, sabe o que ele quer? O cara tá na quinta série tendo aula sobre mercado de ações, entendeu? Enquanto os filhos, enquanto os teus filhos, os teus filhos estão lá, machucu, 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 aula de cuica, aula de cuica e capoeira. E aí E aí